Música Eu sou o Francisca Guiliana Filipe Bento Comigo o Vitorino Carlos Bento Música Será que a gente pode encontrar-se com qualquer pessoa na nossa vida? Se apaixonar, contrair o matrimônio Porque basta a gente casar, que já é o casamento que Deus fez Música Todos juntos aqui no programa Vida 2 Música Música